Depois do trabalho que resultou no grande sucesso do sétimo jantar beneficente das mulheres de lenço, elas mereciam um descanso e um dia especial. E foi o que a Drica do Voz Salão de Beleza ofertou às meninas. E ela explica o porquê desse gesto. Sabendo dessa importância da autoestima para a mulher em qualquer momento da vida, principalmente no momento de enfrentar dificuldades, eu quis propor uma experiência para elas de autocuidado. Então, surgiu a ideia necessariamente por isso. A gente queria oferecer para elas essa experiência de vir para o salão, se cuidar, se olhar no espelho, se reconhecer, porque às vezes a gente está no olho do furacão, e aí você só está preocupada com outras coisas, você não consegue se olhar. Então, enxergar as nossas qualidades, enxergar o quão bonito a gente é nessa singularidade que cada um tem. Além do bingo, que animou as meninas e um delicioso lanche da tarde, vários atendimentos, como massagem, pinturas de cabelos, escovas e unhas, que foram muito bem cuidadas pela Mari Galdino, que também faz questão de falar da satisfação de fazer esse atendimento às mulheres de lenço. Olha, para a gente é extremamente satisfatório, é confortante saber que a gente pode oferecer esse momento para elas de carinho e de cuidado. As mulheres, principalmente, homens também que fazem esse tratamento, ficam nesse momento mais sensível, precisando de uma atenção maior. Então, a gente poder fazer isso com o nosso trabalho, quando a gente termina, por exemplo, a maquiagem e ver a felicidade e a expressão maravilhosa que elas têm, é muito bom para a gente, é reconfortante. Dona Judite ficou feliz da vida com os serviços oferecidos e disse que percebeu a alegria das outras meninas. Tem que levantar o alto estímulo da gente, porque a gente só reclamar de doença, as coisas, tem que agradecer a Deus e aparecer nos eventos que chamam a gente para vir. Dá uma melhorada no astral, fica todo mundo feliz? Fica feliz. Estou contente. Gosto de ficar até meia-noite, estou bem. E você participando junto com as outras meninas também, você vê a felicidade nos olhos delas? Eu vejo. E quando elas não sabem que tem alguma coisa, eu vou atrás e chamo elas e vamos embora, e vamos, né, para vocês ficarem. Você viu aí que as meninas deram uma arrumada no cabelo, deram uma maquiada, todo mundo bonito? Cabelo, maquiado, ficar bonito, né? Só falta um namorado que ninguém tem, né? Leonora Ferrari, fundadora da Associação Mulheres de Lenço, diz estar com o coração transbordando de alegria. A alegria delas estar se sentindo mais amadas, porque quando faz isso, é retribuir aquilo que elas merecem, todo momento é ser amada, mas muito mais amada ainda. Estão sempre bonitas, saírem daqui lindas, né? Isso é gratidão, meu coração está transbordando de gratidão. Não tem preço? Não, claro que não. Isso é só gratidão ao Senhor, só Deus pode pagar esse momento. Por fim, Drica dá uma mensagem especial de agradecimento. Queria mostrar muito que esse aqui é maravilhoso, sozinho, não faria isso, não é muito. É a oportunidade de todo mundo. É a melhor drama de uma graça, não é? Um sorriso no bolso, um alegre. Porque também faz parte desse propósito, que é cuidar um engajado nesse aqui. E a minha amiga maravilhosa, se der, a outra fugiu. Fugiu. Beijou, cara. A gente é maravilhosa, que ajudou a gente desde o começo, e a Dona Silvia começou a agradecer a gente fazer o impacto especial por elas, como também estar aqui com a gente nesse propósito de cuidar.